Olá meus amores, eu estou aqui no Shopping New Bancas, a loja aqui, olha, é do Olland. Olha só gente, a coleção aqui, olha, cada peça mais linda do que a outra, saia. A coleção está bonita gente, muito bonita aqui, quem gosta de uma moda aí mais comportada. Olha só meus amores, essas duas saias aqui, acompanha o cinto, muito fofo, R$35,00, essas duas aqui do meio, R$30,00 e essa aqui R$25,00. Está linda a coleção, ela compôs ali com as blusinhas, está linda a coleção, as saias, linda a coleção gente. Aí aqui essa envelope é quanto? R$40,00 no atacado. Essa calça, R$35,00 a pantalona e esse? R$55,00 no atacado. Está linda a coleção gente, maravilhosa, eu vou pegar umas dicas aqui dos tecidos para vocês, tá? R$15,00 atacado, olha, R$15,00 atacado a blusinha, essas duas aqui R$25,00. E a manga princesa R$15,00 atacado também. R$15,00 atacado. R$20,00 os cropped no atacado, o atacado é três peças, né amiga? A partir de três peças, aqui olha, essas saias, é suplex digital, que está linda, essa daqui, essa aqui é um lese, essa aqui é suplex digital. Aqui olha o vestido, de esquininha aqui, está R$50,00, tecido em viscose, lindo gente, a qualidade maravilhosa, está aqui, os cropped eu amei, está R$20,00 o cropped? R$20,00. R$20,00 gente, o cropped mais compridinho aí, fica lindo com saia longa, está linda a coleção, a partir de três peças aqui o atacado, tá? Você faz envio por correio, por ônibus, entrega no ônibus, de excursão só, né? A partir de quantas peças, amiga? A partir de dez peças ela faz entrega no ônibus, tá pessoal? Coleção maravilhosa, qualidade, gente, maravilhosa. Vamos repassar o valor dessa planta? R$35,00. R$35,00, gente, olha, show, está show. Aqui eu estou vendo de perto, tá meninas? A qualidade maravilhosa aqui, de toda a coleção dela. E ela vai ter aqui, olha, você vai ter tamanhos, amiga, os tamanhos? De todas, coleção. Esses três aqui são tamanho único. A vestido MG e GG. E as saias, vai ter tamanho? T-M-G. T-M-G. As saias. E as blusinhas, amiga? As blusinhas vai ter tamanho? Vai ter tamanho das blusinhas? Sim. Meus amores, as blusinhas vai ter tamanho MG e GG, tá? Então é isso, meus amores. Ela faz envio por ônibus de excursão, a partir de dez peças aí variadas, tá, meus amores? Olha, a banca bem bacana aqui. Ela vai ter estoque, opções aqui de cores e estampas aqui das saias, olha só. Mais saias aqui, olha, bem bonita. A qualidade maravilhosa, meninas, olha só. Maravilhosa qualidade aqui, olha. Mais modelos aqui. Essa aqui dá quanto, amiga? Trinta no atacado, gente. Olha só os bolsinhos, linda. Maravilhosa qualidade. Pode vir e comprar as saias. A mercadoria dela aqui é boa, tá, meninas? Olha só. Muito boa a mercadoria, porque eu estou pegando aqui. Meus amores, se inscrevendo no canal, deixando uma curtida aí, tá? Estando por aqui hoje. Beijo, beijo.